Bom dia para todos vocês. É uma alegria a gente estar novamente com vocês aqui para celebrar bem. E celebrar bem só vai trazer vantagem para nós que celebramos, para as pessoas que estão participando e para também o reino de Jesus estar dentro de nós. Queridos amigos da TV Aparecida, família dos devotos, mirins, vocês todos, pessoas idosas, muitas que assistem também e sempre falam que vem a TV Aparecida e já estão nos conhecendo também. Muito obrigada por tudo. E nós queremos também que este programa seja assim, não é uma orientação, mas ideias para a gente melhorar a nossa celebração, nós que estamos dirigindo as celebrações e vocês também. Queria saudar também muitos sacerdotes que estão vendo o programa, estão conosco. Muitos bispos também já mandaram dizer que estão acompanhando o programa. Muito obrigada, muitas religiosas especialmente. Quero mandar um abraço hoje para as irmãzinhas da Imaculada Conceição, nas casas de oração que estão sempre nos acompanhando e vibrando conosco. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Luz para o meu caminho. Luz para o meu caminho. Neste programa, neste mês, o dia 20, o terceiro programa, nós vamos cantar mais músicas da Bíblia. Depois vamos cantar para o Evangelho de hoje. Para vocês terem mais músicas de Bíblia, vocês pesquisem, nós temos muitas músicas antigas da Bíblia, entendeu? Eu tenho, por exemplo, até aquele Toda a Bíblia é Comunicação, o Conselho Vaticano II acabou em 1965. Eu tenho um folhetinho que a CNBB distribuiu para todo o Brasil. Eu tenho esse folhetinho ainda guardado. E nós vamos cantar aqui, nós amamos a Bíblia Sagrada, também que é desse tempo, logo depois do Conselho Vaticano II. E muitos compositores também fizeram muitas músicas. Palestrina, ele fez muito, por exemplo, a Palavra de Deus. Vamos celebrar a Palavra. São cantos do Cassimiro Nogueira, do Raimundo Brandão, de todos esses compositores. Que vocês podem encontrar também nas lojas religiosas do Brasil. Então vocês vão encontrar muitas músicas sobre a Palavra. Dos Salmos, vocês vão ter uma quantidade enorme também para cantar. Cantar na família, cantar nas reuniões, cantar na igreja. Tem gente que só canta música sacra quando está na igreja. Só quando vai à missa, não. Precisa cantar sempre. Outro dia, na minha família, nós estávamos lembrando que a mãe cantava muito Coração Santo. Cantos de Nossa Senhora. E quando a gente reza com a família, terça e quinta, a minha família tem um grupo, um WhatsApp chamado Grupo de Oração. A gente reza junto, sabe, com a família, cada um nas suas casas, nos grupos. Então a gente lembra do que a nossa família cantava. Então, crie esse costume na sua família, cantando também músicas da Bíblia. Por isso, a primeira música que nós queremos cantar é Nós Amamos a Bíblia Sagrada. É uma música que vai falar também para você o que é a Bíblia Sagrada. E ao mesmo tempo, demonstrar o carinho para a Bíblia Sagrada. Vamos lá. Olha o Juninho, que nem cumprimentei você, viu? Deus abençoe. O Juninho está sempre disponível. Isso é muito bom. Muitas bênçãos para você, para o seu neném que está chegando, o Benjamim, a Tassiane e para todos que estão esperando o neném. A escritura dos dois testamentos É palavra inspirada por Deus É o Pai educando os seus filhos É o Pai revelando os seus reis Nós amamos a Bíblia Sagrada Paternal Testamento de Deus Nós amamos a Bíblia Sagrada Paternal Testamento de Deus Profecias, exemplos, doutrinas Aprendamos, doutrinas, aprendamos fazendo o Senhor Conhecer-vos na Bíblia Sagrada Paternal Testamento de Deus Nós amamos a Bíblia Sagrada Paternal Testamento de Deus Nós amamos a Bíblia Sagrada Paternal Testamento de Deus Nós amamos a Bíblia Sagrada Mas nós temos que amar a Bíblia Sagrada E procurar seguir os ensinamentos da Bíblia Como nós já falamos nos outros programas Não basta você tirar mensagem de vez em quando E você também, uma das coisas que eu gostaria que você descobrisse este mês É os evangelistas Cada evangelista, ele tem uma maneira de escrever a Bíblia Você sabe que muitas pessoas escreveram sobre Jesus Cristo Como Jesus Cristo foi um cara que teve evidência por causa do seu projeto de vida De proteger as pessoas Então ele foi conhecido, muito conhecido E muita gente escreveu sobre ele Depois como havia muitos escritos sobre Jesus Então a igreja escolheu esses quatro que achou mais fidedignos Entendeu? Então nós chamamos os outros evangelhos de evangelhos apócrifos Que foram escritos e que existem também Mas esses quatro São João, São Marcos, São Lucas e São Mateus Então eles foram escolhidos pela igreja Porque achamos, a igreja achou e nós também Que tem mais veracidade na proposta e na vida de Jesus E cada evangelista, ele pega um aspecto da Bíblia São Mateus, vocês vão ver, ele tem um leão Porque ele escreveu a grandiosidade de Jesus Jesus sendo assim, falando para os povos com a força E colocando a evangelização ou a firmeza de Jesus E vencer inclusive aqueles que eram contra a vida no seu tempo E hoje também a gente tem que fazer isso Então ele tem um leão O Marcos, ele tem uma figura humana Porque ele foi, mas falou da humanidade de Jesus E depois São Lucas, São Lucas é muito amado Ele conheceu São Paulo E na casa de São Lucas Ele, havia reuniões de comunidade lá também, entendeu? Então, e São Lucas, ele fala da parte caseira Da vida caseira Então quando você, é bom nesse mês você começar A ler o evangelho de São Lucas Porque São Lucas vai dar os pormenores da família Como Jesus viveu, Maria, José E São Lucas, então, tem um boizinho Porque o boi naquela época E ainda hoje, né, na Suíça, na Itália Eles criam os bois no porão da casa Por causa do inverno, por causa da neve Então vocês escolham, assim, um dos evangelistas Peguem o Novo Testamento E comecem por Lucas Que você vai ver pormenores da vida de Nossa Senhora Da vida de Jesus Para quê? Para a gente imitar Para a gente viver Para a gente se comprometer Vamos cantar agora A Bíblia É uma melodia bem legal Para você meditar, cantar E vai falar o que é a Bíblia também Tua palavra nos chegou Por meio das tradições Contada de boca em boca Atravessou gerações Hoje, séculos depois Contagia multidões Que Tua palavra Para a gente se compr célula O que é a Fátima A Bíblia também Para nós